É só tirar as minhas asinhas. Tirar suas asinhas? Puxa elas de uma vez. Então, aí vai. Regina! Você me fez? Que tanto? Opa! Que legal! Que legal! Xuxinha, e se você se arrepender que você voltara a ser anjinha? Ué, guarda minhas asinhas num lugar bem seguro, Xuxa. Eu vou guardar no meu super cofre de segurança. Boa ideia! Tchau, Xuxinha! E cuide bem dos meus baixinhos. Pode deixar. E quando quiser, pode voltar, Xuxinha. Um real, aí vou eu!